Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a semana aí da Black Friday chegou e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês promoções de tênis. Hoje eu tô trazendo aqui de uma loja que bastante gente manda mensagem pra mim perguntando sobre essa loja. Hoje eu tô trazendo aqui a loja Roger Tênis, uma loja 100% confiável que tá crescendo a cada dia a mais aí no mercado, certo galera? Agora já vamos começar galera. O primeiro que eu separei aqui pra vocês é de uma edição limitada do ano passado. Bastante gente não deu nada pra esse tênis. Flexkin inspirado em peles de anfíbios. Um tênis muito diferenciado. Por que galera? Esse tênis aqui não teve uma saída tão grande, creio eu. Por ser uma cor diferente, esse verde mais forte. Então bastante gente aí tá acostumada a usar tênis branco ou preto. Mas esse tênis aqui no pé fica muito, mas muito top mesmo. Ó o logo da Oakley, bem diferenciado nesse tom de salmão, laranja, o solado também. Esse tênis aqui na minha opinião é um dos mais bonitos. De verdade galera, no pé esse tênis fica top demais. Eu vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês. Esse tênis aqui tá na promoção na Roger Tênis. De R$ 599,90 por R$ 419,93 galera. Vale muito a pena, eu indico a vocês. É um material bem diferente, é um couro. Como eu disse pra vocês, é inspirado em peles de anfíbios, é um couro diferente. Mas é um tênis muito, mas muito bonito mesmo. É uma indicação minha. Se você quer comprar um tênis diferente, pode comprar essa aqui que eu indico pra vocês. Flexkin inspirado em peles de anfíbios. Pessoal, tem bastante tênis aqui na promoção. Eu vou tentar falar o mais rápido possível pro vídeo não ficar tão longo, certo? O próximo que eu separei aqui pra vocês, Flex365 Mid, um lançamento recente. Hoje eu separei pra vocês nesse tom de ferrugem. Tá numa promoção muito, mas muito boa mesmo. De R$ 699,90 por R$ 489,93. Como eu disse, é um lançamento recente. Um tênis muito, mas muito top mesmo. Fica aí galera, R$ 489,93. Flex365 Mid. E o próximo que eu separei aqui pra vocês, de uma edição limitada também do ano de 2019, da edição Elementos, Flex365 R galera. Esse tênis aqui é bem diferenciado, o cabedal do tênis todo em malha, um material chamado Kinnit. Tá numa promoção bem legal, de R$ 599,90 por R$ 419,93. Por ser de uma edição limitada, é um tênis bem diferenciado, bem top. Pra quem curte é um tênis bem confortável, tá aí galera, Flex365 R. Outro lançamento recente galera, pra quem curte é modelo Mid, Oakley Steel, de R$ 659,90 por R$ 455,33. Tem duas cores, o preto e o marrom. Um tênis bem diferenciado, pra quem curte cano mais alto, curte Mid, tá aí galera, Oakley Steel. Um valorzinho bem legal, por R$ 455,33. Outro que eu separei aqui pra vocês galera, Oakley Rocket, tá num valor bem legal mesmo, de R$ 559,90 por R$ 386,36. Um modelo bem diferenciado, também lançado recentemente. Então fica aí mais uma dica, Oakley Rocket. Separei mais um tênis bem pedido aqui no canal, Oakley Head Shield, número 2 galera, tá num valor aí, a metade do preço, de R$ 699,90 por R$ 349,90. Um tênis bem pedido aqui no canal, também galera, tem bastante cores desse modelo, então fica aí mais uma dica, Oakley Head Shield, número 2. Outro que eu separei, que tá num valor bem legal, Oakley Eye Break, um modelinho também bem diferente, do valor de R$ 569,90 por R$ 398,93 galera. Então fica aí mais uma dica, Oakley Eye Break. Galera, esse modelo aqui é bem procurado aqui no canal, Oakley Bravo, tá num valor bem legal na Roger Tennis, de R$ 599,90 por R$ 399,90. Porém, tem que consultar os tamanhos, porque não tem todas as numerações, mas tem aí na cor cinza, tem no azul que eu vi aqui. Então quem tá procurando aí o Oakley Bravo, galera, tem na Roger Tennis, pelo valor aí de R$ 399,90, um valorzão aí bem legal. Outro modelo que eu separei aqui pra vocês, Oakley T-Force, é um modelo aí na pegada mais baixinho, tá num valor muito bom mesmo, de R$ 799,90 por R$ 319,90, galera. Um modelo bem diferenciado, e tá num valor bem legal, certo? Então fica aí a dica, Oakley T-Force. Esse modelo aqui, galera, não é tão procurado, mas na minha opinião é um tênis muito bonito, Oakley Keynote, inclusive já trouxe review aqui pro canal da cor caramelo, tá num valor muito bom, de R$ 699,90 por R$ 399,90, a cor cinza aqui é uma cor bem diferenciada, toda cinza aí com os pininhos azul. Na minha opinião, esse modelo tá muito bonito, e tá num valor bem legal. Então fica a indicação também, Oakley Keynote por R$ 399,90. Outro modelo muito procurado aqui no canal, Oakley Flexo Midi, mas no modelo Midi, galera. Um modelo Low, hoje tá difícil de encontrar. E aqui a Midi tá num valor bem legal, de R$ 759,90 por R$ 349,90, galera. Um modelo aí bem diferenciado. Pra quem curte aí o modelo Midi, o cano mais alto, fica a indicação também, Flexo Midi Midi. Esse modelo, galera, é bem parecido com a Flexo Midi Midi, o Oakley SWR, tá num valor bem legal, de R$ 799,90 por R$ 349,90, galera. Olha que preço bom. Um modelo aí bem parecido com a Flexo Midi Midi, inclusive nessa promoção, tem duas cores lá pra consultar o seu tamanho. Então fica mais uma indicação aí, Oakley SWR. Galera, esse modelo aqui, hoje em dia, também é bem difícil de encontrar. Na Roger Tennis ainda tem algumas numerações. Oakley Inguine, do valor aí de R$ 749,90, tá saindo R$ 399,90, galera. Tá quase a metade do preço, um tênis aí bem diferenciado. Conta aí com os pininhos na parte de baixo, segue aí a linha do Tiff. Fica aí mais uma indicação pra vocês, Oakley Inguine. Então, esse foi os modelos que eu separei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E nessa semana, eu vou trazer mais promoções pra vocês, certo? Deixa aqui nos comentários, qual foi o modelo que vocês curtiram mais, certo, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. É nóis.